Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma planta linda que eu tenho aqui no meu jardim. É o coração sangrento, que dá esses lindos cachos de flores vermelha. O coração sangrento é considerado um arbusto escandente, mas ele também pode ser conduzido como trepadeira. Pode alcançar em torno de até 4 metros de altura e dar esses lindos cachos de flores na coloração vermelha. A ramagem dela é semi-lenhosa e ela não tem gavinhas para se segurar, então você tem que conduzir a planta, amarrar ela. Eu estou conduzindo essa minha aqui no meu pergolado, embaixo do meu pergolado, e ficou muito bonita assim. Gente, olha que lindo cacho de flores. A flor dela também parece uma borboletinha. Olha que gracinha. As folhas dela têm um tom verde escuro e são ovaladas. E essa planta, ela floresce principalmente na primavera e verão, mas como vocês podem ver, nós já estamos no inverno e ela está super bonita, super florida. Então é uma planta aí que pode florescer praticamente o ano inteiro. Ela está bem carregadinha e tem mais botões para abrir. Então é uma planta que floresce praticamente o ano todo. Além ainda de atrair muitos beija-flores, aqui está sempre cheio de beija-flores no jardim, eles amam essa planta. Gente, o coração sangrento, ele é o resultado de uma hibridização entre a lágrima de Cristo, que floresce na primavera e verão, e o clero dendro vermelho, que é uma planta muito linda também, que floresce no inverno. Essa planta aqui, ela não engrossa muito o caule. O caule dela é semi-lenhoso, então o suporte não precisa ser tão forte para apoiar ela. Você pode cultivar ela entre liças, em cercas, colunas e caramanchões. E também é uma planta que pode ser cultivada em vaso. Olha que lindo esses cachos, gente. Olha que lindo. Está bem florida. Ela não tem nem um ano ainda, tem em torno de uns 10 meses, então até que teve um crescimento bem rápido. E, gente, eu plantei essa planta aqui através de galinho. Eu consegui um galinho em torno de 20 centímetros, um galinho só, plantei direto aqui no chão, e ela pegou e até que cresceu super rápido, né? Em torno aí de 10 meses, ela já está, assim, bem grande, com 1,50 metros de altura e super florida. E aqui plantada junto com o coração sangrento, eu tenho a Lágrima de Cristo, que eu comprei até uma muda bem boa pela internet. Ela está plantada aqui junto, e essa aqui que eu plantei através de galinho, cresceu bem mais rápido que a Lágrima de Cristo. Para vocês verem, né, muitas vezes a gente acha que plantando uma muda pronta vai crescer mais rápido, vai ficar mais bonita. E essa aqui que eu plantei através de galinho, superou a Lágrima de Cristo, que eu comprei uma muda até bem bonita, né? Cresceu bem rápido. Eu indico que você faça, né, tira um galinho aí de 20 centímetros, e plante num vazinho e coloque na sombra e mantenha a terra úmida até a planta enraizar. Eu plantei aqui porque aqui onde eu moro não é tão quente, né? Por isso que ela pegou no chão, deu certo. Mas o certo seria você plantar num vazinho e deixar na sombra até a planta enraizar. Corre menos o risco de você perder a mudinha. A adubação que eu fiz nela, por enquanto, foi somente com composto orgânico que eu acrescentei aqui na terra dela, um composto orgânico. Mas pode ser usado também o NPK 4148, em torno aí de duas vezes ao ano, que é ótimo para incentivar a floração. E tem adubos também específicos para flores, que você também pode aplicar todo mês para incentivar a floração da planta, para ela ficar assim sempre cheia de flores. Mas como eu vi, essa planta aqui não é muito exigente. Até agora eu adubei ela somente com composto orgânico e deu super certo. E outra coisa bem interessante nessa planta, que é difícil em plantas que dão flores, é uma planta que ela prefere a meia sombra, que você cultive ela na meia sombra. Então, muitas vezes a gente não tem espaço no jardim, a sol pleno. Então, o coração sangrento é uma ótima opção para ser cultivado na meia sombra e que dá muitas flores. Claro, ela também se adapta a sol pleno, mas é uma planta que prefere que você cultive ela a meia sombra. E sobre a poda, o ideal em toda planta florífera, assim que dá flores, é sempre após a sua floração. Então, após terminar a floração, você pode fazer a poda e também pode fazer a muda. Como eu falei para vocês, um galhinho é em torno de 20 centímetros, pega super fácil e vale super a pena. Rapidamente você vai ter uma planta assim bonita e florida no seu jardim. E sobre as regas, eu faço em torno de três vezes na semana, mas se o seu clima for mais quente, dependendo do clima de cada região, vai ter que molhar um pouquinho mais. O que vocês acharam do coração sangrento? Deixe aqui embaixo nos comentários para mim. É lindo, né gente? E se você gosta de plantas e de flores, se inscreva aqui no canal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau!